Olá pessoal, sou Ricardo Corrêa, editor de política do Jornal Tempo. A pesquisa Datatempo, que foi divulgada essa semana, mostrou que a avaliação do prefeito Alexandre Calil é bastante boa. Em todas as regiões, em todas as faixas etárias, mostra que o prefeito começa a campanha muito bem também nessa questão da avaliação. O que destaca-se que a questão das chuvas, por exemplo, em Belo Horizonte, que havia uma preocupação dos aliados do prefeito, o quanto isso ia impactar, acabou não prejudicando a avaliação do prefeito. Pelo contrário, a avaliação dele neste ano é melhor do que a avaliação no ano passado. Em relação às regiões da cidade, o prefeito vai melhor na região do Barreiro, na região leste e também na região da Pampulha. Por outro lado, ele tem um pouco mais de dificuldade nas regiões norte e oeste, ainda que lá ele também esteja bem avaliado, mas o índice é menor do que das outras regiões. Destaca-se também que o prefeito vai melhor entre os mais ricos do que entre os mais pobres, o que é uma inversão em relação ao que acontecia antes. O prefeito agora tem uma avaliação um pouco melhor dos ricos e um pouco menos relevante entre os pobres. Agora, o que se pode depender dessa questão é que, como ele começa a campanha com uma avaliação boa, ele pode focar a sua campanha não em se defender, não em defender a sua administração, mas em mostrar o que ele pode fazer para frente. Isso é uma grande vantagem para ele, já que os adversários vão ter que gastar um bom tempo desconstruindo a administração do prefeito. O que ninguém sabe, a pesquisa mostra o retrato do momento, o que ninguém sabe é como vai ser a reação diante da questão do coronavírus. Há uma preocupação muito grande dos políticos, em geral, de como é que a população vai reagir, porque nesse momento o humor do eleitor fica muito desgastado, as pessoas ficam insatisfeitas. Foi o que se viu, por exemplo, com a Dilma em 2013. Ela saiu de uma aprovação de 70% para uma aprovação de 30% e nunca mais conseguiu recuperar. Então é isso que tem que se avaliar nessa questão política, nesse momento, para os próximos meses até as eleições. Um abraço para vocês.